Roblox, Roblox, Roblox. Roblox tem bastante itens grátis e bastante itens pagos com Robux. A maioria dos itens legais são tudo itens de Robux, né, velho? É difícil ter alguns itens bonitos de graça, né? Tem? Com certeza tem, né, velho? E a grande maioria tem tudo versão já paga, velho. É tipo reciclagem, tá ligado? Independente de ser helpado ou não, né, se só muda a cor e textura de um item já criado. Independente de tudo, eu ainda acho as versões de graça bem melhor que as versões pagas. Mas aí é a minha opinião. O que vocês acham, mano? Vocês acham que deveria ter mais itens originais no Roblox, mano? Vocês já estão ligados que eu já fiz um vídeo, né, sobre esse tema. E esse aqui é a parte 2. Significa que tem bastante itens no Roblox. Itens grátis que tem versão paga, né, velho? De Robux. Isso aqui é um estilo diferente que eu tô trazendo pra vocês, né, esse estilo de vídeo. Se vocês ficarem curtindo, eu trago mais, mano. E é isso, né, velho? Deixa o like pra fortalecer. E esse vídeo aqui não tem categoria por melhor ou por pior item, tá, velho? Eu apenas vou estar mostrando aqui pra vocês. Um atrás do outro, certinho. O primeiro item é esse cabelo aqui, velho. Esse cabelo eu já mostrei no vídeo anterior, só que eu ainda fiquei surpreso de ter achado mais itens sobre esse cabelo, velho. Esse cabelo é um cabelo de graça que tá no catálogo do Roblox e tem várias versões dele, velho. Cada vez mais eu fico surpreso por esse cabelo ter tantas versões no Roblox, velho. Tem versão da touca diferente, né? A touca do item grátis, ele é vermelho. E o dos outros itens que é pago com o Roblox é de cores diferentes, né, velho. Tem esse item aqui que é o mesmo, como vocês podem ver. Só muda que o cabelo tem algum brilho. E muda a cor também, né? De azul pra castanho, castanho pra azul. E tem a versão sem a touca, galera. Isso mesmo, se vocês acharam que era só com a touca, tem versão sem a touca também, né? Eu consegui achar duas versões aqui sem a touca e com a touca, né? Então são aqui, ó, mais três itens diferentes. Basicamente é o mesmo item desse daqui, né, velho. E tem sobre esse cabelo aqui. Lembra que eu falei sobre esse cabelo aqui no vídeo passado, né, velho? Num vídeo anterior. Eu fiquei surpreso porque não tem só aqueles itens que eu mostrei pra vocês. Tem mais, velho. Tem mais quatro itens. Esse aqui é o item grátis que tá no catálogo do Roblox. Você pode tá pegando, né? E esse aqui é o item pago com Roblox. Esse aqui também. Esse e esse, mano. Vocês podem ver que esse item aqui é igual a esse, né, velho? A cor da touca é basicamente a mesma, como vocês podem ver. E o cabelo é o mesmo, né? Só muda que essa cor aqui é um azul mais meio apagado. Esse aqui já é um pouquinho mais forte, né? Então, tipo, esse é a versão desse grátis. Esse aqui é a versão desse grátis, né, velho? Vocês podem ver que são as mesmas toucas, mano. Só muda o cabelo. Esse aqui é um cabelo branco. Esse aqui é um cabelo castanho. Esse aqui é um cabelo verde, né? Neon. E esse aqui é um cabelo azul, né, mano? E as toucas também mudam, mano. Mas é basicamente a mesma coisa. Só muda a cor e a textura desse item grátis aqui, velho. Essa categoria aqui, galera, é categoria de asa, tá, velho? Vocês lembram dessa asa? Eu acho que não. Muitos de vocês, com certeza, não devem lembrar dessa asa. Eu acho que só quem é antigo aí no Roblox, que tá na época aí de 2017, 2018, vai lembrar sobre essa asa. Essa asa foi de um evento muito famoso no Roblox. Onde foi o... Eu acho que se pá, o primeiro evento e o único evento que deu um Dominos de graça, velho. Eu não me lembro de outro evento que deu algum Dominos de graça. Que foi o evento do jogador número 1, né, galera? Que é o tal do Red Play On. Não tem um Red Player 2? Então, velho, esse aqui é o primeiro, mano. Red Play On. E o primeiro Red Player deu essa asa aqui de graça, mano. E essa asa é de graça e tem versão paga, mano. Só que aí que tá, galera. As versões pagas são assim, velho. Comenta aí a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essas versões aqui. Porque essa asa aqui, mano, vocês podem ver que é muito parecida com essa, mano. Tá vendo? É o mesmo jeito. Só muda que essa aqui é de um jeito, né. Essa aqui tem algumas chaves. Essa aqui é de uma cor. Essa aqui é de outra cor, né. No caso, essa asa aqui é desse pacote, né, mano. E esse pacote custa 2 mil Robux. Essa asa aqui é paga. Tem essa asa aqui também que custa 9 mil Robux, mano. Vocês podem ver que é muito parecida com essa. A única diferença é que, tipo, ela tá cortada aqui, né. E tá por causa dessas chaves, né. Que foi implantada aqui. E a única diferença é isso mesmo. Que tá cortada e tem essas chaves. Mas basicamente o mesmo estilo. A mesma asa, como vocês podem ver, né. Comenta aí se vocês concordam sobre isso. Que essas daqui são cópias dessa asa aqui, né. Tem essa asa aqui. Essa asa é de graça, tá, galera. Essa asa é de um evento específico. Essa asa é de graça e tem versão... Vocês podem ver que é muito parecido com essas duas asas. A diferença é que essa aqui é mais reta e essa aqui as asas estão, tipo, mais abertas, né. Mano, asa de graça. Essa asa aqui é uma asa de graça. Foi dado como um promo code em celebração por Roblox ter conseguido 1 milhão de seguidores no Instagram, né. O Roblox conseguiu 1 milhão de seguidores no Instagram. E em forma de agradecimento, o Roblox deu um promo code. Deu, no caso, acho que foi 4 promo codes de itens grátis pra gente, velho. E um desses promo codes foi essa asa aqui, mano. Eu fiquei muito surpreso porque essa asa tem versão paga no Roblox, galera. Essa asa não é uma asa única. Uma asa que o Roblox fez e deu pra gente, né. Não, existem outras versões dessa asa. E como vocês podem ver, a versão é muito parecida, velho. Se você olha pra esse item, você de cara já lembra desse item aqui. Quando eu tava procurando no Roblox outros itens, eu olhei esse item aqui e eu disse... Mano, não é possível, mano. Não é possível que eu achei outro item pago que tem versão grátis, mano. E é isso, velho. Eu achei esse item aqui que é muito parecido com esse. Só muda a cor. Só muda a cor. Eu acho que nem a textura muda, mano. Essa aqui é amarelo. E esse aqui é mais estilo do Instagram, né, velho. Mas tá aí, velho. Um item pago, versão grátis. Um grátis, versão pago. Custa 300 Robux essa asa aqui, rapaziada. Aí, beleza. Eu tava procurando mais asas que tivessem versão paga, né. Que tem versão grátis. Ah, pois não é que eu achei, velho. Eu achei esse item aqui que tem versão paga, mano. E eu tô surpreso que é muito parecido, velho. Olha esse item aqui. Esse item é uma asa de graça, né. Essa asa também é uma asa muito especial no Roblox. Por quê? Roblox completou 13 anos de aniversário, velho. Faz 13 anos o Roblox, mano. Então, em forma de agradecimento, o Roblox deu esse item de graça pra gente. Que eu me lembro, esse item foi um promo code, mano. Eu acho que esse item não deu de graça no catálogo do Roblox. Eu acho que ele foi um promo code também. O Roblox completou 13 anos de aniversário e deu esse item como... De uma forma, né, de agradecimento pra gente. Deu esse item e esse item tem versão paga também no Roblox, mano. Vocês podem ver que é muito parecido, velho. Esse aqui é o item grátis. Esse aqui é a versão paga, custa 350 Robux, mano. Vocês podem ver que é muito parecido, igual esses dois aqui. Agora, essa categoria aqui de bolsa, galera, não é novidade pra ninguém, né, velho. Que essas bolsas, meu, que a única coisa que muda é a cor, a textura e os nomes, né. Por exemplo, isso aqui é o nome de um evento. Esse aqui já é outro nome do evento, só muda a cor, né, velho. Então, a única coisa que muda nessas mochilas é isso, mano. Então, tô mostrando pra vocês só por mostrar mesmo. Mas isso aqui, com certeza, não é novidade pra ninguém. Essas mochilas aqui já é bem famosa por ser reciclado, né, velho. Eu não sei se essa é a palavra correta, né. Porque, tipo, meu que é, né, velho. Essa aqui é uma bolsa de um evento específico. Que é esse evento aqui da Mansão Maravilha, né, velho. Então, tem essa bolsa que é de graça, mas tem essa bolsa aqui que é pago. Vocês podem ver que a mesma bolsa só muda a cor, a textura e os nomes, né, do evento. Porque esse aqui é o evento do jogador número 2, que no caso é do Red Player 2, né. Esse evento tem essa mochila que custa 60 Robux. Tem essa aqui que é de graça. Mas tem esse outro evento aqui, que é o evento aí dos Incríveis 2. Então, esse evento é um evento que deu essa mochila de graça. Vocês podem ver que só muda a cor, a textura e o nome aqui, né, da logo aí da bolsa. Que essa aqui é a logo do evento, essa aqui é a logo de outro evento, essa aqui é a logo de outro evento. Aí tem essa outra mochila aqui, que é do Lil Nex. Tem essa outra aqui, que é do evento aí Jurassic World, né, mano. Esse evento foi um evento bem grande no Roblox. Tá disponível até hoje esse evento. Tem outra aqui também, nós só muda a cor e a textura, só muda a cor e a textura. Enfim, tem essas bolsas aqui, né. Vocês já sabem, mano. Fone do Jurassic World, ele tem versão paga no Roblox, mano. Então, mano, por incrível que pareça, esse item aqui é a cópia desse. Se esse aqui é a cópia desse, né, velho. Vocês podem ver que é o mesmo item, velho. O mesmo item. Só muda que são de eventos específicos, né, velho. Esse aqui é do concurso de arte e esse aqui é do evento Jurassic World. Como assim, velho? Ah, eu disse que a versão paga porque... Não foi todo mundo que participou desse evento, né, velho. Foi um concurso que teve. Eu não me lembro ao certo se esse concurso, ele era pago ou não, velho. Eu acho que não, velho. Sobre essa mochila, galera. Por incrível que pareça, essa mochila tem uma versão que é muito parecida, velho. Que é essa mochila aqui, velho. Mochila de batalha. Essa aqui é a mochila do Aquaman, né. Foi do evento do Aquaman, só que não foi o evento dele em si, né. Você ganhava nesse mapa aqui, velho. Vocês podem ver que tá até aqui, ó. O emblema, você entrava nesse mapa, fazia uma missão lá específica, você ganhava esse emblema. Quando você ganhava esse emblema, você ganhava essa mochila aqui, velho. E essa outra mochila aqui, você entrava nesse mapa aqui, mano. Infelizmente, eu não participei. Por incrível que pareça, esse mapa, o criador, é o mesmo criador que fez esses mapas famosos aqui, né. Que é o Paintball, o Pet Simulator 1, o Pet Simulator 2, né, velho. E o Pet Simulator X, que é o 10, né. Que tá famoso hoje em dia. E também fez o mapa aí do meu restaurante, né. Fez esses mapas aqui, tudo em um famoso, mano. Então, o mesmo criador do Pet Simulator fez esse mapa que participou do evento que deu essa mochila aqui, velho. Lembra dessa fedora de festa, mano. E deu esse item de graça pra nós, né. Esse item, eu acho que ele foi dado como um promo code. E é claro que essa fedora, item grátis, tem versão paga no Roblox, né, velho. Tem essa fedora aqui, que é basicamente igual, velho. Vocês podem ver, o estilo da fedora é muito parecido. A única coisa que muda, é claro, é a cor e a textura, né. Que são totalmente diferentes, né, mano. Vocês podem ver que esse item custa quase um milhão de Robux, mano. Essa fedora aqui, velho. Bizarro, moleque. Muito bizarro. São poucas pessoas que tem essa fedora, como vocês podem ver. Nossa, até que tem bastante gente, hein. Moleque. Mano, eu ia falar, tipo, ah, tem poucas pessoas que tem essa fedora, mas tem um caraca. Olha o tanto de item que tem essa fedora, velho. Mano, tanto de item, pinha, mano. Eu tô gravando esse vídeo tarde, eu tô falando tudo errado, velho. Olha o tanto de pessoas que tem esse item, velho. É muita gente, mano. Isso é louco. E tem essa outra fedora aqui, galera. E essa fedora é um item grátis que tem versão paga também, né. Custa 7.500 Robux, mano. Vocês podem ver que o estilo da fedora é muito parecido, né. Vocês podem ver, é muito parecido, velho. Só muda a cor e a textura, né, velho. Enfim. Agora é o seguinte, galera. Esses dois itens aqui são itens que não é de graça. Porque esse item é uma cartola, ok. Só que esse item, mano, é dado num cartão Roblox, né, velho. A pessoa aí que consegue aí o cartão Roblox, consegue esse item aqui, mano. Esse aqui também, tá, velho. Só que isso aqui é um item exclusivo. Resgatar um cartão Roblox. Só que é de 2018, em outubro, né. Mas uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é porque esses dois itens é muito parecido, velho. Só muda a cor. A cor da aranha é de vermelho pra azul, né. E da azul pra vermelho. Só muda a cor e um pouquinho da textura do chapéu, né. Que isso aqui é um pouquinho mais escuro. E esse aqui é um pouquinho mais cinza. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas esses dois aqui não são de graça, velho. Agora esse item aqui é de graça, mano. Bastante gente pegou e esse item é um promo code que o Roblox deu, né. Mas é um item exclusivo porque o Roblox conseguiu 2 milhões de seguidores no Twitch, velho. E esse item tem a versão paga dele no Roblox, né, velho. Eu acho que tem umas 3 versões. Tem esse verde, tem um vermelho. Tem esse azul aqui que é de graça. Foi um promo code e tem outras versões aí que é pago. Eu peguei esse verde aqui pra mostrar pra vocês, né. Como de referência. Mas tem um vermelho também. Lembra desse item, galera, que eu falei no vídeo anterior pra vocês? Lembra desse item que eu disse que tem a versão paga dele no Roblox? Eu não tinha conseguido achar? Então, se eu falar pra vocês que eu consegui achar, velho. Ah, moleque. Tá ligado, né, mano. Tá aqui, galera. Esse item é um promo code. É um item grátis, né, velho. O gato branco de feiticeiro. Todo mundo achou que esse item ia ser dado no mês de outubro, né, velho. Pra comemorar o mês aí de Halloween, né, mano. Halloween, outubro, combina. Gato feiticeiro, né. Isso aqui é um gato branco feiticeiro. Então, meio que combinava, né, as coisas. Só que infelizmente não, né. Esse item demorou bastante pra chegar. Mas até que veio, foi um promo code. Esse item é de graça. E tem a versão paga dele no Roblox, mano. Meu, se você falar que esse item aqui não é a cópia desse. Ou isso aqui não é a cópia desse. Você tá metendo louco, velho. Tem esse cabelo aqui que é de graça no catálogo do Roblox, velho. Você pode tá pegando aí. E tem esse outro cabelo aqui que é de graça no catálogo do Roblox. Só que aí que tem a questão, galera. É o mesmo item com cor diferente, como vocês podem ver. Esse aqui é de graça. Todo mundo pode pegar. Tá no catálogo do Roblox. Só que esse aqui é exclusivo pra Xbox One, né, velho. A galera que tem Xbox consegue esse cabelo aqui. Só que é igual esse cabelo aqui que é de graça. Que todo mundo pode pegar no catálogo do Roblox, né. Como vocês podem ver, esse cabelo aqui é um cabelo grátis. Tem esse cabelo aqui que é o mesmo cabelo. Como vocês podem ver, tá vendo? É o mesmo cabelo. Só que esse cabelo também é um item exclusivo pra Xbox One. Então, esses dois cabelos aqui você não pode pegar. Você não pode pegar porque ele é exclusivo. Só quem tem Xbox consegue pegar. E esse daqui é de graça no catálogo do Roblox, né. Só que esse é o mesmo desse. Esse é o mesmo desse. Esse aqui é o mesmo desse. Esse aí é o mesmo desse, né. São os mesmos cabelos com cores diferentes. Vocês lembram dessa fedora que chegou recentemente no Roblox aí? Isso mesmo. Essa fedora que é um promo code, mano. Um item grátis. Por incrível que pareça, tem versão, galera. Quando vocês podem ver, é o mesmo item. Só muda que é, tipo, esse aqui é um flamingo branco. E esse aqui é um flamingo rosa. E o chapéu também muda, né. Que isso aqui é um estilo de chapéu. Esse aqui é outro estilo de chapéu. É o mesmo item, velho. Meu amigo, que doideira, mano. Esse promo code aqui que é de graça, mano. Esse promo code tá disponível até hoje. Você tem como pegar ele. E tem um item que é muito parecido com ele, velho. Que é esse item aqui. Esse item é um item em cartão Roblox, velho. É um item grátis, só que no mesmo tempo é um item pago, né. Igual esse aqui. Mas vocês podem ver que é muito parecido, velho. Só muda que esse aqui tem umas pernas muito pequenas, né. E essa aqui, essa perna é muito grande, mano. Mas vocês podem ver, né. Que o item é quase parecido, velho. Mano, eu olho pra esse item aqui e me lembra muito do It, mano. Mas esse aqui também, velho. Enfim, né. Tem esse item aqui. Tem esse. Tem esse. E é só esses três aqui, galera. É o seguinte. Esse item foi um prêmio dos jogos de Invernoda do Roblox em 2014, velho. Esse item é um item grátis que tem outras versões dele. Mano, 2014, velho. Muita gente nem deve ter esse item aqui, velho. 2014, eu nem tava no Roblox, mano. Eu nem tinha computador, velho. Eu acho que eu tinha meu celular, mas eu nem sabia da existência do Roblox, tá ligado, velho. Doideira, mano. Esse item é 2014, um item grátis. E tem outras versões, né. Como essa versão aqui, que é um item em cartão Roblox. E essa outra versão, que também é cartão Roblox. Essa aqui é em janeiro de 2020. E essa aqui é no Canadá em dezembro, né. Vocês podem ver que é o mesmo item. Só muda que são pássaros diferentes, né. Com tocas diferentes. Essa aqui tá com a toca azul. Essa aqui tá uma toca meio... Meio esse amarelo queimado aqui. Eu acho que é amarelo queimado. E tem esse azul outro aqui. Mas enfim, só muda que são diferentes, né. Mas é o mesmo item, velho. Tem esse item aqui, que é basicamente o mesmo desse, né. Esse item é um item grátis, mas é apenas exclusivo pra Xbox One, né. Então tem uma versão paga aqui, que é 25 robôs. Vocês podem ver que é o mesmo item, velho. E pra finalizar, tem esse, esse e esse, né. Porque tem esses três. Já, mano, não precisa nem explicar, né. Vocês já estão ouvindo que é o mesmo item. Só muda a cor e a textura, mano. Esse aqui custa 3 mil robôs. Esse aqui custa... Esse aqui é mais baratinho, né. 35 robôs. Esse aqui é de graça no catálogo do Roblox, mano. Esse aqui eu achei bonito, mano. Mas, pô, é o preço. 3 mil robôs. É doideira, hein. Um item grátis tá no catálogo do Roblox. E tem versão paga no Roblox, né. E pra finalizar, tem esse óculos aqui, que é de graça. Tá no catálogo do Roblox, vocês podem tá pegando. E tem um item que é só exclusivo pra Xbox One, né, mano. É um item pago aí. É um item grátis na real, só que é apenas exclusivo pra Xbox, né. Nem todo mundo consegue pegar. É o mesmo item, como vocês podem ver, mano. Enfim, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês estão vendo que são bastante itens que tem pago no Roblox, né, velho. Tem itens que é cartão Roblox. Tem itens que é pago com Robux. Tem item grátis que tem versão pago. Enfim, mano. Uma doideira, uma bagunça. Mas, enfim. Independente se tem item grátis, que tem versão paga. Ou item pago, que tem versão grátis. Mano, enfim, mano. Pra mim, não importa. A maioria dos itens grátis, pra mim, são bem bonitos. Mais bonitos do que itens pagos aí, velho. Que tem no Roblox. Essa coroa aqui, que ele tá usando, ó. Esse Fox. Essa coroa tem versão paga. Já mostrei no vídeo aí anterior. Que, no caso, é o primeiro vídeo. Já mostrei pra vocês. Recomendo até assistir, porque tem os itens que eu mostrei lá. Eu não mostrei nesse vídeo aqui, né. Acho que só mostrei, acho que dois ou três que tá aqui. Que foi os cabelos, né. Só que eu mostrei outros cabelos que eu consegui achar, né. E no primeiro vídeo eu não consegui achar. É por isso que eu mostrei aqui. Mas, enfim. É isso, mano. Vou finalizar aqui, porque o vídeo já tá muito grande. Eu achei... Mano, eu curti bastante fazer esse vídeo, mano. Que é meio difícil, meio complicado achar esses itens, né, mano. Que você tem que procurar, caçar. Às vezes tem itens que é com nomes diferentes. Isso é o que é muito parecido, entendeu, velho. Então é bem difícil achar esses itens. Então, mano. Deixa o like aí pra fortalecer. Realmente vai me ajudar muito, mano. Se você deixar o like aí, velho. Isso fortalece demais, galera. Vocês não tem noção, mano. Eu fico muito feliz, velho. Comente também, mano. Comenta... Mano, eu sempre olho os comentários. Então, comenta aí, velho. Gosto muito de saber a opinião de vocês. E é isso, mano. Vou finalizar o vídeo por aqui que eu já tô rouco. O bagulho tá doido, mano. Enfim, valeu, falou. Valeu, falou. E fui, rapaziada. E aí